Eu ando de pé no estribo todos os dias Levando a vida por diante pra todo lado Recorrendo as invernadas desses marias É muito pouco me apeio do meu gatiado Criolo de raça forte jamais se entrega Inverno e melão encontram de lobo liso Parceiro pra qualquer hora nunca se nega Nem volta sem fazer tudo que for preciso A nobre raça crioula segue o caminho Do seu reconhecimento e da evolução Quem tem um pingo crioulo não vai sozinho E faz do próprio serviço uma diversão Quem tem um destes calos sabe o que digo Tranquilo, manso, mas sempre de prontidão Ligeiro, bueno, recincha, livre o perigo De volta, rescolegando para o galpão Um flete do qual cê pode botar confiança É um bem que dê tão valioso, não sei o preço Gostar de cavalo voeiro, trago de herança E a vida do campo é o mundo que eu reconheço A nobre raça crioula segue o caminho O seu reconhecimento e devolução Quem tem um pingo crioulo não vai sozinho E faz do próprio serviço uma diversão É sucesso, não é o chão A nobre raça crioula A nobre raça crioula A nobre raça crioula Obrigado.